4.195 irmãos e irmãs nossas morreram ontem. Isso não é obra do acaso. O Brasil tem 3 em cada 100 habitantes do planeta Terra, mas é responsável por 27 em cada 100 mortes. Qual é a explicação disso? Mas você precisa entender. Se essa média continuar, essa semana, duas semanas, o Brasil vai ter mais mortes do que a bomba atômica de Hiroshima. Se essa média continuar, nós estaremos conseguindo chegar em apenas um dia a quantidade de mortes que aconteceu na principal batalha da Segunda Guerra Mundial, o dia D, a invasão da Normandia. Isso não está acontecendo por acaso. Isso é consequência de uma atitude irresponsável, genocida e que não respeita nem sequer o luto trágico que nós estamos passando. Sabe o que o Bolsonaro está fazendo hoje? Hoje, hoje, hoje. No dia seguinte de 4.195 mortes, viajou para Chapecó para confraternizar com o prefeito que, a essa altura do campeonato, faz o elogio da cloroquina que também está matando por intoxicação. Nós precisamos garantir, nesse momento, uma mudança para salvar as vidas que ainda seja possível. Mas eu juro ao povo brasileiro, aonde quer que eu esteja, nós vamos apurar os responsáveis por esse genocídio e eles vão pagar penal e politicamente. o perfeito蛇 ouρο. O que o grillor também está? O perfeitoождário é a morte. o腦 Heil Take出o. É um perfeito Jesus! É um perfeitoear o mundo há sempre. Onde ele foi o maishu w Wheel tendal. E ele foi feitiço noticeável no cloro. Ele foi deremamente estabilidade bernado 높 adaptation Fill! Para a suitable temperatura de Deus... Obrigado.